E o país que acumula duas medalhas de bronze em antenas, expressa um centro de referência na caça de talentos do esporte, que é utilizado inclusive por outros países. Que esporte você pratica? Futebol. Qual o atleta que você se espera? Ronaldinho. Isso, vou pegar o outro. Vai, 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 vai. Passa o pedalinha. Vôlei e o Giovani do vôlei. Eu me espelho no Oscar de basquete. Já. Entre o sonho de criança e uma realidade de sucesso, estão os testes que lembram uma aula de educação física. Já. Isso, bom. São avaliados 12 itens. Agilidade, impulsão, velocidade, potência, entre outros. O resultado pode, se não sacramentar um destino, otimizar o desempenho do provável atleta. Já. Qual é o seu esporte? Judô. E em que atleta você se espera? Rogério Sampaio. A gente viu aqui o Luan fazendo um teste e ele está querendo ser um bom judoka. Então ele deveria ter força muscular, uma variável interessante, para mesmo inferior e superior. Se ele não tiver esse resultado tão significativo, ele vai ter que ser um judoka, mudando a característica de combate dele. Levando com que essa luta seja decidida ao final e não mais rapidamente que o que a gente acaba vendo para quem tem bom resultado de força. Para detectar um talento, é preciso antes descobrir quem é normal na realidade em que ele vive. Por isso, no começo dos anos 70, foram pesquisadas 15 mil crianças em São Caetano do Sul. É um projeto de precisão que também pode deixar a gente triste. De acordo com a estratégia Z, a chance de surgir uma nova hortência no basquete mundial é de apenas uma entre 100 milhões de mulheres. Se toda a população brasileira fosse só de mulheres, nós teríamos com certeza uma outra hortência aí na população que seria uns 200 milhões de habitantes. Mas talvez ela esteja tomando conta de casa, esteja sendo uma boa advogada ou uma boa jornalista. Hortência passou pelos primeiros testes quando tinha 12 anos. Corrigida a desnutrição que ela sofria, surpreendeu em explosão, força, agilidade e velocidade. A Hortência estudava no colégio Santa Maria em São Caetano e jogava handball porque queria fazer gol. O negócio dela era fazer gol. E ela, um moleque de rua, nesse fazer gol, de repente vai disputar uma olimpíada colegial e começa a fazer cesta. E fazer cesta sistematicamente, todo jogo faz um pouco de cesta. E ali nós percebemos que tinha algo realmente atípico. Chegar ao índice Z de uma criança é como uma fórmula matemática. Vamos imaginá-la saltando 44 centímetros, enquanto a média das crianças de sua idade e sexo seja de 40. E a variação em torno desta mesma média fique entre 36 e 40 centímetros. Basta pegar o resultado da criança, subtrair pela média e dividir pela variação. O resultado é o índice Z. Atleta Z1, como nosso exemplo, pode disputar competições municipais. Z2, saltando 48 centímetros, será sucesso em competições estaduais. Com salto de 52 centímetros e índice Z3, estaremos diante de um atleta nacional. Z4, no nosso caso, saltando 56 centímetros, o exemplo seria uma futura estrela internacional. Tecnicamente, a margem de erro na parte biológica desse modelo, ela tem um erro não maior do que 5%. Ninguém confiava, por exemplo, no Brasil do vôlei masculino prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 84. O resultado da fórmula fez Dr. Matsuo apostar nos meninos. O brasileiro virou referência internacional. Teve seu trabalho publicado pelo Comitê Olímpico Internacional. Não se sabe quantos países já adotaram sua metodologia. Em Cuba, ele já é aplicado há 16 anos. O que se repete é a história que já aconteceu não só na área médica, como outras áreas do conhecimento, que nem sempre no país de origem, da criação de um método, da criação de uma proposta, é ali que se consegue transformar esse conhecimento em políticas públicas. No nosso caso, foi exatamente o que aconteceu. Cuba usou esse conhecimento de uma forma muito sistemática, e a gente espera que ainda vai chegar o dia do Brasil poder fazer a mesma caminhada. Ele é membro de uma comissão internacional de ciências do esporte. Estuda o assunto há 30 anos. Sabe que os resultados não coincidem com o tempo dos políticos no poder. Será que o índice no Brasil vai ficar em Z de zero? Está pertinho da gente, hein? A fórmula para que da próxima vez não sejam apenas duas medalhas de bronze.